Olá! Proteção à infância. Hoje é dia nacional de combate à exploração sexual contra menores. Para marcar a data, o Ministério dos Direitos Humanos preparou medidas para aumentar o engajamento da sociedade na proteção e prevenção desse tipo de crime. O anúncio foi em cerimônia no Palácio do Planalto com a participação do presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e de vários ministros. E antes de embarcar para o Japão, o presidente Lula gravou uma mensagem. O Brasil será um país que protegerá cada criança e cada adolescente de qualquer forma de abuso. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em parceria com outros ministérios que estão trabalhando em políticas públicas, que vão colocar novamente os nossos jovens como prioridade absoluta. Estejam certos. Contem com o compromisso do nosso governo para que o Brasil seja um país livre da exploração sexual de crianças e adolescentes. O governo está lançando a campanha nacional de incentivo à doação de leite materno, promovida pelo Ministério da Saúde. A ideia é incentivar mulheres que amamentam a doar leite, alimento fundamental para salvar vidas de recém-nascidos prematuros ou de baixo peso em todo o país. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite humano do mundo e é referência internacional. São 222 bancos de leite humano em todos os estados e mais 217 postos de coleta. O valor médio pago pelo Bolsa Família bateu recorde. Chegou a R$ 672 no mês de maio. Além disso, um milhão de pessoas foram incluídas no programa, o que significa mais de 21 milhões de famílias beneficiadas. Segundo o governo federal, o auxílio atingiu um patamar inédito de investimento de R$ 14,1 bilhões. Comemoramos um milhão de famílias a mais sendo atendidas. Estou falando de famílias que estavam passando fome, pessoas que batiam a porta e não encontravam a assistência, não tinham acesso nem ao auxílio emergencial, nem a outro programa. E aí, por determinação do presidente Lula, a gente trabalha integrado com o município, com o estado, as pessoas ali no busca ativa e o resultado? Um milhão dessas famílias agora sendo atendidas. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.